Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. E agora vamos a Brasília falar com Gustavo Duvale, nosso comentarista de política e economia. O Gustavo fala hoje sobre a queda do dólar após declarações de responsabilidade fiscal por parte do governo. Olá amigos, se alguém tinha alguma dúvida de que a alta recente do dólar em redação ao real tinha muito mais a ver com a comunicação do governo, em especial as críticas que o presidente Lula tem feito à condução da política monetária, isso ficou claro, como eu disse, ontem o presidente Lula se reuniu na parte da manhã com o ministro Fernando Haddad, com a ministra Simone Tebbit, para discutir a questão fiscal. Logo depois, ainda na parte da manhã, o presidente fez o lançamento do Plano Safra, que 24-25, e aí, no seu pronunciamento, o presidente falou sobre a responsabilidade fiscal, que é um compromisso do governo, perseguindo a meta fiscal definida no orçamento desse ano. Então, bastou isso para que o dólar despencasse 2% num dia, mostrando mesmo que aquela subida de ontem deveu-se muito mais à especulação feita em relação ao receio de que, com essas palavras, o presidente Lula possa vir a interferir na diretoria do Banco Central após o término do mandato do presidente Roberto Campos Neto. Espero que o governo continue, na sua comunicação, falando muito mais das realizações do governo do que daquilo que ele não tem a menor condição de mudar, que é a autonomia do Banco Central.